Olha só galera, que judiação que os pulgões fizeram com essa minha cebolinha. Eles secaram essa planta, né? Bom, eu achei que quando isso acontecesse, eles fossem embora, mas não, que nada. Eles pularam o tomilho e vieram atacar aqui a nirá, que é outra espécie de cebolinha, uma cebolinha japonesa. Olha só a quantidade de pulgões que tem por aqui. Se eu não fizer nada, eles também vão acabar matando essa planta. E para que isso não aconteça, eu vou utilizar a calda de fumo. Se você não sabe, a calda de fumo é um poderoso inseticida caseiro e o seu uso é permitido na agricultura orgânica. Eu indico que você faça as aplicações da calda de fumo nos horários mais frescos do dia, ou pela manhã, ou no final da tarde, para que você não queime as folhas das plantas. Eu vou aplicar aqui e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês o resultado. E olha só o resultado incrível após 15 dias, parece até outra planta.